Fala galera do canal no display, hoje eu trago pra vocês esse novo jogo de RPG para Android Que é o King Battle Fight, beleza? Ele é um jogo aí leve, né? Pesando 123 MB, não tá tão leve assim Mas enfim galera, o jogo é offline, tá? Para vocês que me cobram sempre o jogo offline, vamos lá então A gente vai tá gravando aqui um pouco no jogo, né? Ele é um jogo bem leve, bem da hora, vale a pena tá conferindo Tô gravando aqui de noite pessoal, então não vou falar muito alto não, tá? Eu tô um pouco gripado, mas é isso aí né galera? Segundo vídeo do dia, ok, vamos tá começando aqui Cara, isso não é um jogo novo, tipo nossa, lançamento É um jogo que já lançou uns meses, mas é um jogo interessante, entendeu? Eu só achei que falta melhorar algumas coisas, cara Tipo, o personagem batendo nos inimigos não tem som Pelo menos por enquanto não tem, né? E ele anda automático também pessoal, mas vamos lá então, ó Bora lá então, beleza? Eu já tinha gravado esse comecinho aqui, né? Gravado não, já tinha jogado na verdade É... Tá, deixa eu ver pra onde é pra mim ir aqui Ó, apareceu um bichinho Beleza O jogo tem alguns... É... como é que eu vou falar, velho? Alguns... É... esqueci o nome agora, mano É tipo um... Uns animais que vão te ajudar, tá ligado? E também tem outros personagens, velho Tem uns combos muito da hora Olha isso, olha isso, velho Que massa, a gente pega um touro e fica pra lá e pra cá Eu acho muito massa esse combo, velho Muito legal mesmo Cara, tem essa história da hora, mas é muito seco por causa do personagem Né, ó Não tem zoado ele bater, mano Com essa panela do Battlegrounds E eu achei isso meio seco, né, velho? Mas enfim, galera Amanhã é o lançamento do Dead Rivals Mundialmente, né? Eu não trouxe vídeo falando sobre isso Porque eu quero esperar o jogo sair, velho E trazer gameplay pra vocês, cara É um jogo que eu tô esperando demais mesmo, galera Demais mesmo Eu joguei até hoje, só uns 10 minutos E faz muito tempo Eu não sei se foi uma beta, não lembro Mas eu tinha jogado um pouco do jogo E eu quero jogar bastante agora, mano Jogar mesmo, né? Jogo mundo aberto, velho Bonito demais É... RPG, TPS Então, enfim, né? Voilen, cuidado Tá The Wolf King of Flaming Apareceu o primeiro boss, então, né? Vamos botar pra lá nele Beleza Galera, eu tô gravando com o fone Com um pouco de problemas Então, só de lançar aí 100% Vocês me desculpem, ó Ah, a zoada do monstro Agora tá com zoada É, ó Quando o monstro bate Ele faz zoada, velho Enfim Ah, aqui a gente desvia Beleza Opa, opa, desvia Boa Olha isso, velho Que da hora, mano A gente empurrou um carro aqui, velho Acho que tem os gráficos bem bonitos, né, pessoal? Vocês podem ver que o jogo não tem sangue Tipo, feriteio, né? Ele tem meio que uma pegada, assim Bem... Meia infantil Mas eu no próprio jogo, ó O... O som do monstro É da hora Só que devia ter na gente, né? Que é o protagonista Só no monstro até agora Que teve som de pancada Beleza Beleza Concluímos o primeiro nível Que é meio que o tutorial Vamos dar um ok aqui Jogou o final ainda, pessoal Como eu já falei A gente vai pegar aqui O nosso primeiro mascote, ó Bem bacana mesmo, né? Tem outros como vocês podem ver aqui, ó A gente pode estar comprando com diamantes Faço só quatro mesmo Beleza, né? Deixa eu ir aqui na segunda missão Pra estar finalizando o vídeo Tá, level 2 Beleza Da hora o jogo, né, pessoal? É aquele tipo de jogo viciante Passar tempo aí Uma seleção game Que não requer conexão com a internet Então Tá valendo aí, né, meu? Beleza Tá, o personagem fica andando sozinho Não sei se é bug ou enfim Rodando leis, né, galera? É um jogo que pesa 60 megas Mas ao ser baixado 123 Mbps, mano Então Não é um jogo muito pesado, né? Destruir esses bichos aqui Eu pensava que eles tinham adicionado O som de pancada Nos inimigos, né, mano? Não adicionaram ainda Eu não sei se esse jogo foi atualizado Eu tinha jogado ele mês passado, né? Como eu disse, não é um lançamento É só novo Não é antigo Mas não é novo Tipo Ah, novo Três dias atrás Um jogo Já tinha É que já tem Já foi lançado Há um tempinho aí Beleza Mano, muito da hora Esse combo, velho Do Do javali, né? Beleza Tá Tem que derrotar esse negócio aqui, né? Opa Tá Apareceu aí mais um boss Sling King Bora lá, então Ó Muita hora mesmo Combo do Do jogo, galera Eu não estou falando tão animado Porque como eu disse É de noite, pessoal De noite eu não gravo No local de gravação Eu gravo aqui no meu quarto E aí minha casa é bem É pequena Então eu não gosto De gravar falando alto, alto Pra todo mundo ouvir, entendeu? Então vamos lá Então, né, galera Ah, a gente tem que destruir isso aqui, ó Que eu até esquecido Mano, esse bicho que eu peguei, velho Não me ajudou não, mano Eu não vi Pode ser que ele tenha me ajudado, né? Mas enfim Ah, beleza A gente conseguiu aí, ó Vamos ver o que a gente ganhou de recompensa, né? A gente tá com a panela Beleza, né? Acho que a gente passou Para o level 2 Tá, a gente ganhou algumas coisas aqui Mas, bom, galera Isso aí é seu... Nossa, eu tô agachado, velho Não sei porquê Esse é o vídeo Espero que tenham curtido, né? Deixa o seu feedback Olha que da hora Esse Monkey King aqui, mano 10 mil, mano Tô com 900, só Olha, ele já tem uma... Meio que uma espada Olha esse, velho 15 mil Futury Olha, né? Guerreiro do futuro Só esse mesmo por enquanto, né? Bom, galera É isso Fico por aqui Deixa o seu feedback Até a próxima Valeu